Vamos para a base mesmo? Vamos para a treta. Base? É? Vamos para a treta. Vamos para a treta. Voltou, Riro? Voltou. Antes de voar, deixa com o prédio, galera. Onde, Bernardo? Não vi não, mano. Porra, TMX. Mas é difícil pegar drop, né? É que a gente deu sorte, mano. Vamos para a qual? Vamos para os prédios. Direita ou esquerda? Eu estou indo para o da ponta aqui. Primeiro eu já estou descendo full demônio. Ah, tá. Primeiro? Cara, eu vou cair na parede. Parede do U, cara. Parede do U? É. Ah, achei, achei. Eles caíram no oposto. Para aqui. Pera aí, pô. Caiu dois aí. Por isso que eu falei. Cai na parede do outro. Que lindo, hein? Já caiu com uma cara aí, parceiro. E uma SKS? Sai. Caralho, mano. O filho morreu na ganada, bicho. Tá muito cagado. Olha lá, lá na frente lá, ó. Ai, que maluco. Didi, do seu lado direito aí, mano. Tem um aí fora, deitado no chão, caído. Tem mais um, tem mais um lá, tem mais um lá. Didi, tá entrando aí. Ele tá do lado de fora, do lado de fora ainda. Vou pegar ele. Carma, Didi. Aí, Vini, boa. Todo seu. Caralho. Deixa ele logo. Puta que merda, cara. Quem é matar do coração... Porra, nego, não olha o... Nego, não olha o nome, bicho. Não é tomar no cu. Porque eu olho o nome, já te falei, cara. Eu não consigo ver, não, mano. Tem mais nego aqui, tem mais nego aqui. Mochila nível 2 aqui, Didi. Nível 2? Aham. Aqui, ó, vem cá. De frente aqui. Opa, um pico. Ah, o Hiro morreu. Eu falei, cadê o Hiro? E acabou, né? Acabou. Vamos subir pro lado. Não, aqui não tem... Aqui não sobe, parça. Não? Com certeza? Não tem um segundo andar? Não. Tem não. Tem não, mano. Tem que sair e ir lá no outro. Bora sair aqui, bora sair aqui. Aqui a gente pega a coverzinho. Vamos pra ali onde está. Vamos lá no teto aqui, não? Não, aí o cara já lootou, pô. O Murilo já matou o cara. Vem. Cara, eu não matei ninguém, não. Não, você matou assim, ó. Você deitou o cara no chão, pô. Não, o Hiro tinha nascido lá, o Didi. O cara deitou ele de lá, pô. Ah, o Giro me deu. Mas, o Mini, eu não matei ninguém, não. Não, matou sim, pô. Você deitou ele. Não tem nenhuma kill. Não, você não tem porque eu roubei, mano. Ah, conta. Assistência da assistência. É, então fala direito. Aquela menina vermelha que estava indo lá, lembra? Ela estava indo reviver o cara que você deitou, pô. Aqui sobe, pô. É, mas o Murilo já limpou tudo. Depois do Murilo, filho, não sobra nada. Só bala de doze mesmo. Ah, mostrei o nível dois aqui, mas você já tem. Eu vou subir lá no... Não tem nem vida, bicho. Acho que é onde eu morri, cara. Acho que tinha... Postou hoje, ô Bernardo? Mas em qual vídeo? Ah, mano. Se... Se for no... Aqui, achei um. Achei um, Murilo. Na sua frente, na casinha. É, eu sei, eu sei, eu sei. Se for no vídeo de bat-ground, mano. Teve uma vez que a gente estava em live e o Didi falou que o Patife estava jogando na mesma sessão com a gente, velho. Tava sim, pô. Não, o cara falou que viu o meu nick no... No vídeo do Patife. Ah, então. Se for... Provavelmente deve ser daquele dia lá, mano, que a gente estava em live e você falou... Oh, Patife. Aqui atrás daqui, ó. O cara tinha uma mira boa? De onde? De onde? De onde? De onde? Não, não viu o cara, não. Só estou... Não, cara. Tinha nada. Será que já subiu lá, Leandro? Ele tem um supressor de flecha. Você quer? Pra quê? Pra sua... Pra sua arma, porra. Pro sniper. Ah, então era ele mesmo lá. Falou que foi no... No de bat-ground, mano. Era ele mesmo. A gente estava em live naquele dia, porra. Não sei, cara. É... O cara não falou, é. Depois eu vou assistir o vídeo dele lá. Só pra mim ver mesmo. Se foda. ver meu nome, né? É, só pra ver meu nome e comentar lá. Olha eu aparecendo no seu vídeo e se inscrevendo no canal. Tem mais cais que em cima. Alguém quer? As cais estão lá em cima, mano. Oxe. Já passaram aqui já. Tá perdido. Ah, coitado do Hero mesmo, cara. Ele morreu na granada. Você não morreu na granada, Hero? Foi... Não. É, fui derrubado. Depois ele me atirou. Ah, então. Pra mim você morreu na granada. Quando você cai, você já morreu. Pô, temos nível 3 aqui em cima. Você tinha falado, né? Aham. E AK também. Polite, nível 2. Ah, já estava, né? Foi de bom aí, viado. Perdeu na granada. Toma aqui, ó. Ué, você tá sem capa, bicho? Eu tô sem capa. Jurava que você tava sem capa. Pô, nem o Papatinho daqui, Hero? Que miséria. Isso aqui é demais, velho. Ó, o cara falou aqui que tava o Pedro, Patinho e Fidriz e Stereo, mano. Ah, eu vou entrar nessa parada aqui. Opa. Tá nessa parada aqui. Colete nível 2 aqui, hein. O quê? Colete 2. Opa. Colete 2 aqui de novo. Opa. 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 São cidões também, galera. Foi de trás. Ah, tá no braço. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Tá lá de esquerda? Calma, é difícil. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Isso aqui me esquece. Não, não quero, velho. Eu vou trocar pela ataca aqui. Vem cá, você não quer a mira em troca, não? Não. Dá pro Didi. Bom. Silão, silão. Carro, carro. Pera aí. Ó o bugzinho. Acabou de passar um bugzinho aqui na minha frente. Nossa! Olha lá! Olha lá! Você viu o Hero? Lá, 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 lá. Lá em cima, lá, 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 lá. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Pega ele lá, Murilo. Pega ele lá, você tá de justiça. Ele tá se mexendo, ele tá se mexendo. Caralho! Lá em cima. Caralho, velho. Travamos o jogo, travamos o jogo. Fica perto dessa altura. What the fuck? Tem um, tem um embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo, tem um embaixo. Tem um embaixo, cuidado no contêiner. Tem certeza que ele tá aqui no meio do contêiner? Tá, tá, tá. Tá, tem um contêiner azul aí pra falar. Passou o outro. Tá no fundão. Se, 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 ou é do Didi. Se? Peraí, tô no... Ano, tô do Vini. Mas que ele foi pro lado esquerdo, Vini. Ou seja, deve estar na ilícita. Vini, você tá longe, Vini. Qual a coordenador, ô Murilo, que cê tá vendo? É, 75E. 75E. Ah, meu Deus. Ah, correu lá, correu lá. É, ele correu pra esquerda. Olha lá, foi embora, foi embora pra esquerda. Caralho, mano. Que da hora que o cara fez ali. Não, ele fez isso de propósito, pô. Ele pegou o jipe e rampou pra parar lá em cima do bagulho, cara. Ah, tá correndo, tá roxando. Ó, tem um... Ah, que cadrão aqui. Caralho, cuzão. Mano do céu, bicho. Que foi? Ah, mano, aquilo lá foi mito, velho, na moral. Ô, Vini. Jora. Lado esquerdo aí. Aí é isso. O que, inimigo? Oi. Lado esquerdo seu. O que você quer, mozão? O que você tá falando, Will? Por que você tá falando, caralho? Tá falando com o Didi, caralho. Aqui, bugadão, olha. Não passo não, mano. Lá direitinho, não dá, não? O garaco ali. Olha lá. O que foi? Vamos partir? Bora. Morrendo aí pra vocês. Nada de carro? Beleza. Adoro quando eu não tenho carro. Galera, chega de cem pontos, né? Vocês já ganharam cem pontos hoje já, mano. Tem que agradecer o Didi aí, ó. Que eu tenho tchau assim, ó, com a mão aberta, porque, ó, cem pontos, é? Tá na pontinha ainda, é, cem pontinha. E a paz. Atravessar o Rio. Vou pensar, no final da live eu vejo quantas, quantos, quantos pontos eu dou pra vocês. Realmente, vocês tão aqui até agora, tá tarde já, então, compensa. Ah, mano, 46 pessoas ainda assistindo a live até agora. Eu acho que dessas 46 aí, eu acho que umas 30, acho que na realidade, dormiu com o celular. Ligado, ligado, hein? Também tô achando, viu, parça. Pra garantir o ponto, né? É, então, deixou o... Hashtag eu tô aqui, hein, vamos ver se tem 43 pessoas. Hashtag eu tô aqui. É, comenta aí uma só, quero ver, só uma vez. Quero ver uma... Todo mundo comentando uma vez. Ó, ó, tem o Máximus, o Eberton, o João Ruiz. Tem o Novaes ali também. Miguel. Miguel, Redinho, TMX, João V Games, Ítalo Carvalho, Matheus Barras. Matheus 5080, Silvana Júnior, Bruno Silva, MP Royale, Tinalval. Se pá de lancha, né, mano? Lorde César, Rafa Massa. Mano, não deu 20 pessoas ainda, hein? Eu tô falando, a galera... Deu 14, hein? Contei 14, viu? Realmente a galera tá dormindo com o celular, hein? Só pra ganhar ponta, hein, seus miseráveis. Deve ter que atravessar o dano mesmo? Não, é, pegar um barco, porra. Aqui, ó, tem um barco aqui. Ah, ô. Ó o carro, carro. Porra, porra. É o morido. Vem, vem, vem. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ué, vai de carro? Não, eu não sabia que tinha uma lancha ali. Porra, porra, porra. Ih, a gente tá apertando a zona do e meia, não. Vai sim. A zona do e meia. Vai não, vai não. Vai sim, pô. A gente vai ter que passar pra lá, ó. É, eu também, mano. Nossa, eu também, velho, cara. Só se você quiser, tá, Didi. Quero ver, Renato. Se você doar, eu tiro agora. Calma, calma. Tem que esperar, tem que parar de explodir, né? Ah, mas você fica parado aqui? Ué, não tem ninguém aqui em volta. Tá, velho. Hum, quando menos? Espera. Foi isso. Marcai, Tim, marcai. Já é, ok. A gente morreu naquele dia, ó. A gente parou aqui, né? Ainda passou por aqui mais quatro vezes depois daquele dia, né? Não é mesmo. Foi, mano. Ah, eu tô dando a gente pra pegar uma lancha pra frente da base, a gente vem pra cá. Caramba, todo mundo de mochila nível 3, né? É, então. Que é isso? Quase, né? Não, na verdade, o Hero tá morto lá, cara. Quase todo mundo. Em homenagem ao Hero aqui, ó. A minha... Eu tô carregando a do Hero. Beleza. Valeu, Hero. Agradece ele aí, né, Didi? Obrigado, Hero. Nossa, essa casa não me traz boas recordações, hein, galera. Não é faculdade de ficar dessa. Foi a casa que o cara levou nós três, mano. O cara sozinho. Ah, tá bom, onde? Onde? Ah, tá bom, onde? Onde? Onde o人ail não tá mal, não? Beleza, ótimo, cara, completinho, aí sim. Ó, o que que você falou? Vai dar bunda. Ah, entendi, vai dar bunda, foi mal, cara. Isso aí, galera, vamos fazer todo mundo um minuto assim, expurrir aí pela morte dele na granada. Tá afogado, tá achando que eu sou escravo agora? Olha então, seu Deus. Tá longe pra caralho. Vai cair na água, essa porra. Vai cair na água aqui, do nosso lado? Não, tá longe pra caramba essa merda, cara. É, não, tá longe pra caralho. Nossa, vai cair lá na base, parceiro. Tava lá, vão pegar, hein. É, vocês vão querer ficar. Na base vão pegar? Todo mundo morto lá de lá, filho. Nada? A gente não tava, ah não, a gente não tava na base não. Tava sim, pô. Nossa, tá burraço, hein, Didi. É, a gente tava na base sim, foi o que eu falei, pô. Tava só confundindo vocês. Opa, peguei uma panela, agora a gente vai ganhar, hein. Opa. Mano, eu tava vendo o Didi, ele é muito... O Didi tá variado, hein. O Didi é muito sequelado, cara. Eu vi ele, ele de colete de dois, ele pegou um colete de dois. Naquele seu vídeo que você rodou uma moto e esse caralho. Falou, mano, você é o maior sequelado, velho. Mas você viu que eu mesmo me zoei, né, pô. É. Caralho. Ó, mano, e aquela dosada que o cara te deu, moleque? Eu juro que eu pulei... Mano, eu morri de susto, velho. Não, eu tomei um susto, você viu o susto que eu tomei, né. Mano, eu falei, que isso, bicho, meu Deus. Por isso que jogar sozinho é foda. Você fica tenso, aí você fica prestando atenção, daqui a pouco vem um caso de dois, bum. Qual o problema é você sair, tipo assim, super confiante e aparecer um fantasma na tua frente, mano? Mano, eu tomei um susto naquela hora. Puta que merda, velho. Foi bizarro, mano, na moral. O da moto? Foi. É isso. Meu Deus. Fechou só em um minuto. Ah, mas não vai fechando a gente mesmo. Nem fudendo. Vai fechar pra cá sim, ó. Com certeza, ó. Depois deve jogar pra cá. Tem aquele trigueiro lá, ó. Ó, na colina. 30 seconds. Mano, só aquela vitória que a gente deu hoje, mano. Na moral. Não, aquela ali foi... Mano, na moral, bicho, foi a melhor vitória que eu já fiz na minha vida, mano. Que isso. Moleque, a gente não matou ninguém. Você matou alguém, gente, naquela lá? Não, né? Acho que não, cara. Não, ninguém matou ninguém. Acho que o único que a gente matou foi aquele lá que o Murilo matou, mano. A gente ganhou basicamente não fazendo nada. Na estratégia. Desarro, mano. Como não fazendo nada? Não, então, na estratégia. Exatamente, na estratégia, não fazendo nada. Tipo assim... Tem uma analgética aí, não? Pra mim, por isso, não? Ou energético? Não, só tem ligadura, kit e um kit fuma, mano. Tem, Murilo? Ah, a gente tem. Só vem o Brunão Silva aí, meu querido. Ih, bugou. Puta que merda. Olha o Murilo bugado dentro da... Ah, saiu. Espera, eu tô linda. Esse é o melhor, cara. Eu acho que a gente vai fechar lá na... LE5 ali, ó. LE5? Uhum, no mapa. Você tem mais analgética aí, Murilo? Coloca os cinco, mano. Um, dois... Ah, não foda. Não vai fechar lá, não. Tem mais dois só, né? Tem mais dois só. Mais dois? Vou dar pro Vini... Ele tá sem. Não tem nenhum, Vini? Não, não tem nenhum, mano. Nenhum. Eu tenho dois kits médicos aqui. Alguém quer? Eu ia dar pra ele aqui, Murilo. Você me deu três... É, quatro, pô. Eu pedi quatro. Me deu quatro analgésicos. Ninguém quer kit médico, mano? Caralho. Eu quero, cara. Você não falou, cara. Ó. Você já tem kit também, Murilo? Agora eu tô com dois. Outro analgético? É, eu usei um. Agora eu tô com dois. Você tem dois, o Vini tem um. Falei analgético. Ótimo. Tá certo, tá certo. Engraçado. Eu cliquei, eu acho que o bugou. Eu cliquei pra tirar um só, tá ligado? Miguelano. Ou vai. Miguelano analgésico, Murilo fila da puta. Miguelano analgésico. Eu tinha três. Tinha três, você trocou quatro. Vai tomar no... Como que eu fiquei com quatro e você ainda continuou com dois no seu inventário? Isso que eu tô te falando. Eu acho que bugou. Miguelzão. Murilão. Miguelzão. Bugou na... Murilão. Ó, eu não falei, mano? Olha lá. O que eu falei? Vamos, vamos. Falou nada, não. Fala aí, pô. Não falei aqui, ô Riro? Riro é testemunha, pô. Falei que ia ser aqui, ó. E depois, talvez, fecharia aqui pro trigueiro. Mas fechou tudo pra cá mesmo. Mas aquele nasumiu tá correndo mesmo? Cadê? Cadê a doação, Renatão? Cadê? Manda aí que a gente vai lá pra baixo agora. Ou a drago aqui pra cima. Tiro, tiro, tiro. Opa, tiro. De trás, é de trás, é de trás. Das casas lá atrás. É lá da pedra. Um lá na pedra. Também tiro. Cadê a casinha, eu acho. É da casinha, da casinha. É, da casinha, da casinha. É, da casinha, da casinha. Caralho. Certeza que é da casinha, mano? Não. Ih, tá automático, caceta. Qual casinha? Essa primeira ou... Ah, achei. Lá, casinha do cachorro lá. Achei, 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 achei. Tem um homem muito lá, hein, gente. Eu acho melhor a gente ainda, que eu derrubei um cara. Eles vão... Vambora, 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 vambora. E eles tão ferrados aqui, eles tão longe pra caramba. Ah lá, um carro... Dois carros. Dois carros. Direita, direita. Vai parar naquela casa, vai parar naquela casa. Fudeu. Vamos abrir pelo meio da monta... Ah, se bem que aqui já é safe, né, mano? Já. E tem essa casa... Pararam lá, pararam lá, pararam lá, pararam lá. Entrando na casa aqui, não, mano. Murilo, cê tem... Cê tem mira sobrando aí ou cê deu pro Didi? Eu tenho, eu tenho. Qual que cê tem? Peraí, vou pegar o cara. Já? Vai, vai. Vai, vai. Tem gente descendo ou Didi? Tô descendo. Tá no carro descendo, hein? Tem um carro do seu lado, hein? Caralho, é um carro do seu lado, hein? Caralho, é um carro descendo o lado, hein? Cê matou minha, roubou minha kill arrombado? Já acabou todo mundo lá? Acho que sim, né? Os que desceram, foi de ralo. Ô Murilo, dá uma mira aí, vai, na moral, véi. Não, cuidado que tem outro carro. Deve ter ficado de gente lá em cima, mano. Não, acho que não, mano. Tô chegando aí, pô. Não, eu vou pegar a mira do Murilo aqui, pô. Tô sem mira, tô de laser, bicho. Ah, vai tomar no com essa mira, eu já tenho, filho da puta. Pô, pensei que você ia me dar uma mira mesmo. Não tô falando dessa forrequeira aí. Valeu, meu querido, é assim que eu gosto, aí, ó. Fica miguelando, pô. Puta que pô, eu vou ter que lá lutear os caras, bicho. Eu tô com 41 tiros de... Tô com um pente só de 5,56. Eu tenho 100 aqui, mano. Eu? Esquerda, 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 esquerda. É, peraí. N, N, N. Ô, Didi. Ali, ó. Sangue ali, ó. Bora. O que você quer, Vini? Ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá. Aqui, vai esquerda, aí, ó. Toma aqui, ó. Toma a munição aí, Vini, ó. Valeu, querido. Ó, toma mais 30, aí. Tá bom? Tu planilita, né? Tá, tá. Boa, deu um pente pra mim, obrigado, mano. Ah, mas dá bom pra gente lá lutear lá, hein? Não anima, não? Murilo tava ali, gente, na esquerda. Eu acho que são na casa, velho. Atrás de você. O problema é, eu acho que desceu 2 e ficou mais gente lá em cima, Vini. Não, cara, matou 3. Eu matei 1, Murilo matou 2, pô. Mas será que ficou todo mundo pra lá, mano? Ô, Murilo, quando você matou, você matou direto o cara lá ou não? Aham. Matou direto, pô. Acho que acabou. Outro eu matei direto. Eu acho que eles estavam separados, hein? 345, tem 2 carinhas. 345 de quem? Murilo. Pera, deixa eu ver aqui pra vocês. Mas, ó, mais atirado em mim aqui, mano. Achei, tá lá na montanha. É, Didi, 300 NW. Lá numa casa aqui, ó. De frente pra casa. Estão na... NW 300 ali, numas casas. Aqui, ó. Tá correndo aqui, ó. Correndo aqui na minha frente. Matei. Não, é eu, cara. Você tá me vendo. Aqui na casa amarela também, Vini. Tá correndo 3 ali. Casa amarela? Aham. Caralho, eu quero bala de 556, filha da puta. Dá bala de 556. Ó, tem... Tem supressor aqui, mano. Já tem um. Alguém quer? Quer. Subressor de quê? De... Ó, mira X4. Vou pegar aqui, mano. Depois eu dropo. Ó o gás, ó o gás. É, corre, 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 corre. Não, eu tô com mira X4 e um supressor de AR aqui. Silenciador de AR. Se eu chegar vivo aí, galera, tamo junto. Lá em cima, lá em cima, na árvore. Morreu. Ah, caramba. Nossa. Murilo, tem nego à esquerda aqui. Tem nego à esquerda aqui. E atrás? Eu tô vendo o nego da direita. Atrás de onde eu tô, atrás de onde eu tô. As costas, gente. Tem nego nas costas? Ô, Didi, vem cá. É, nas costas tem, nas costas tem. Didi, vem cá, vou dropo pra você. O cara tá bem aqui, ó. Ó, 4X, supressor. Alguém quer kit médico? Eu tô com 7, mano. Não, não quero não. Poxa, tá no mesmo arco do mundo. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu tenho 3. É. Vem cá, porra, o Murilo pede e sai, mano. Eu não, eu não, eu tô só olhando ele aqui. Pega aí, pega aí. Parado não. Caralho, mano. Os caras não tinham muito time. Nego na direita, nego na direita. Tem nego na direita. Pô, todo mundo junto aqui, galera. Vai bugar, ô. Tô falando, mano. O X4 aparece. É, exatamente, tu viu? Eles estavam correndo, mas aí do nada eles pararam. Eu derrubei 2, ó. Ó, tem no 330, galera. Atrás da árvore ali, ó. Não, tem um caído. Ó, matou um. Não, mas tem um em pé, tem um em pé ali, ó. Não, corre lá, não. Tem um vivo ainda, Murilo. Eu não sei onde que tá, eu não sei onde é que foi. Eu tô falando aqui, moleque. É no NE aqui, ó. NE. Ah, tá. Achei. Nossa, derrubei com um tiro na cabeça. Não, não sabe. Não roubei aqui, não. Não, não roubei, não, não roubei, não. Não roubei, não, amigo. Calma, relaxa, relaxa. Pô, eu tô falando minha com o Murilo ali, mano. Não, fui eu, fui eu, pô. Fui eu, fui eu. Não, eu tô falando com o Murilo, só o correndo. Falei que tem cara aqui, correndo. É que eu fui atirar no cara, não sabia que você tinha roubado, não. Relaxa, pô. Agora eu roubei, mano. Não, tudo bem, cara. Relaxa. Vambora, bora, 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 Didi. Bora, Didi. Fechando, fechando, fechando. Tomou de onde? Fechando, fechando. Agora vai, hein, Murilo. Camuflagem, hein. Meu Deus, e agora? Aqui, putz, foi molhar. Leque, aqui, deixa eu fudir. Ah, tô vendo, tô vendo, tem um cara ali. Ali onde? Direita. Direita. Ai, cai, cai, cai. Esse é, esse é. Ele tá na... Me pega aqui, galera. Me levanta aqui, me levanta aqui. Eu vou levantar. Didi, me dá cover aí. Tô escondidinho, tô escondidinho. Tô nessa colina, hein. Não, mas já matou, mano. Ele subiu lá e tretou com todo mundo. Cara, eu tô atrás dele da parada ali, ó. Caralho, vai, corre. Ai, ai, não, 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 não. Não, 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 não. O que que eu fiz? Ai, caralho. E o que você fez, meu querido? Perdei alt-tab aqui sem querer. Faz isso não, parça. Faz isso não. Putz que pariu. Ninguém tem 5-5-6 aí, não? Tem 43 tiros, mano. Eu tenho, eu tenho. Tenho 48 tiros aqui. Calma aí. Você tem outra arma, mano? Você tem outra arma? Tenho, eu tenho. Eu fico com outra arma. Vem, vem, vem. Rápido, rápido, rápido. Quanto segundos? Peguei, ó. Peguei. Valeu, querido. Boa, Murilo. Galera, tem um carro aqui em cima, mano. Mano, acho que vocês vão trocar, Tiago, aquela íntima lá que tava... Você tem visto, tá ligado? Vinho. Que tava atrás de você. Será? Ó, tem uma casinha de cachorro aqui em cima, ó. Galera, tem que pegar safe aí, hein. Eu tô safe, eu tô safe. Galera, alguém tá vendo os caras? Não. Achei um. Aí, aqui, na frente do vídeo. Apera lá, apera lá. Tem dois aqui na minha frente. Eu não tô vendo ninguém, Nick. A sua frente, o que que é a sua frente? É, 330 aqui, ó. Joguei uma pokebola. Tem um na casinha de cachorro, tem um na casinha de cachorro. Ali, ó. Baixou o Didi. Tá caído, mano. Lá tá caído já. Galera, tem nós três e nós dois. Murilo, você pegou os caras que eu falei ali? Tinha dois ali, mano. Ali na... Eu peguei na direita, eu peguei lá na direita. Então, tinha dois na esquerda, mano. Peguei lá na minha. Casinha de cachorro e na... Na... Então, essa é esse cara daí, mano. Vou pegar ele pra frente, vou pegar ele pra frente. Caralho, galera. Tá muito pequena essa porra aqui, mano. Onde que tá esses malucos? Achei. Onde, onde? Na frente. Pra frente não, meu querido. Não dá pra fazer nada. É, fominha, né? Fominha. 345, 345. Você roubou. Tá atrás da árvore? Tá, mas ele foi pro... Ele foi pro... Fora do safe spot. Ela. Não adiantou nada, querido. Ele ganhou aqui do mesmo jeito, seu babaca. É. Galera, três contra um. Calma aí. Esse pá, eu acho que ele tá aqui na minha esquerda, mano. Não vou dar calma ainda. Aqui, achei. Calma aí, calma aí. Tá ali, tá ali, ó. Ah, ganhou. Nossa, time. GG Easy. GG Easy. GG Easy. GG Easy.